Quero, quero tanto Vida, tua vida, vida milha sim Dono dos meus sonhos, doce inspiração, inspiração Lindo, todos lindos, doce emoção Não mais a ternura que há em teu olhar Tua alegria que me faz cantar Eu quero ser destrava nesse teu amor Faço tudo por você porque eu estou Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Um beijo pra minha querida Vitória Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso ninho Testemunhas para quê Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me usa Me abusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor 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 De coro, laço na mão, seu belo charme faz cantar No rosto um grande lutador, que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração Na brisa da paixão e valeu, foi Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração Na brisa da paixão e valeu, foi Eu estou sempre onde ele está, borra vaquejada a qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua cor, aqui eu quero com calor Entre os braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração Na brisa da paixão e valeu, foi Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração Na brisa da paixão e valeu, foi Meu calor valeu, foi Meu calor valeu, foi De você valeu, foi Meu vaqueiro Meu amor valeu, foi Meu calor valeu, foi De você valeu, foi Ó meu vaqueiro Um abraço, um abraço Um abraço muito grande, meus queridos Um abraço muito grande, meus queridos Um abraço muito grande, meus queridos Um abraço muito grande, meu amor valeu, foi Teu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Teu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero, amor Eu sempre fui e sou O teu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Ah, oh, 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 oh Obrigado.